Nós abrimos a noite na companhia desta figura pública. Ele é professor, médico, mas seguiu a carreira política e traz novidades importantíssimas e, quiçá, revolucionárias no âmbito da saúde, que é a praia dele. Então, boa noite ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Governador, muito obrigado por ter vindo. Uma satisfação. Minha, minha alegria, pode ter certeza. Está na sua casa, sabe disso. Eu tinha lido já alguma coisa nesse sentido, mas agora eu quero saber se é mito ou se é verdade. Porque no dia 25 de julho, tiveram início as pesquisas clínicas com um para testar. Eu anotei aqui, porque é muito complicado. Fosfoetanolomina, é isso? É. Fosfoetanolamina. É, fosfoetanolamina. Ah, fosfoetanolamina. É. É uma substância formada, é uma substância formada por fosfo, ácido fosfórico, etanol, que é um álcool, e amina. Pelo professor Gilberto Kieric. Lá de São Carlos. Universidade de São Paulo, do campus do Instituto de Química, lá de São Carlos. Tá, quer dizer, é uma droga sintética para o tratamento contra o câncer. O que seria essa substância? Como é que ela age no organismo? Tem que polinizar um tanto? É, o... Quando você sintetiza em laboratório uma substância, para essa substância virar remédio, é preciso ter um protocolo. Então, você tem várias fases de testes, de ensaios clínicos, até poder a Anvisa provar, e aí você tem o medicamento. Então, se estabeleceu uma grande polêmica, porque não foram feitos todos esses testes, mas o Congresso Nacional votou uma lei, permitindo o uso da substância, e aí se criou um grande impasse. Então, nós resolvemos ajudar. Então, o governo do Estado de São Paulo, através do Instituto do Câncer, o ICESP, que é hoje uma das mais respeitadas instituições de tratamento de câncer do país, começou o teste. Então, nós começamos com 10 pacientes para ver primeiro a segurança do medicamento, da substância, se não tem nenhum risco, efeito colateral, problema para as pessoas. No final deste mês, Roni, nós terminamos esse trabalho. Aí começam 10 tipos de tumor, 21 pessoas de cada tipo de tumor, 210 pessoas, o teste sobre a eficácia do medicamento, da substância. Então, esses 10 tipos de tumor, vão desde mama, próstata, pele, é o melanoma, que é um tumor mais difícil, porque ele é metastático, pulmão, tubo digestivo, fígado, estômago. Então, são 10 cabeças-pescoço, são 10 tipos de tumor. Isso começa em seguida, a finalização, neste mês de setembro, da parte de segurança da substância. Depois disso, governador? Aí você vai ter terminado este mês, olha, a droga é segura, substância segura, aí você então vai para a eficácia. Os pacientes são monitorados, tem uma comissão de ética em pesquisa científica, tem todo um acompanhamento, até internacional, do próprio professor Gilberto Queriti, e aí você vê o resultado, que olha, a droga é muito eficaz, na sua ação para reduzir o tumor. Ou a droga não é eficaz, ou ela ajuda o tratamento tradicional, ou pode ser mais eficaz para um tipo de tumor e ser menos para o outro. Então, você vai aprofundar todo esse trabalho com acompanhamento dos professores. Existe alguma cronologia para que a gente possa utilizar? Quanto tempo demora essa... Olha, a parte de segurança da droga é este mês. Nós já começamos, tudo foi feito, e no fim do mês, aliás, conseguimos produzir a substância, a fosfetanol amina, para a sua utilização nessa fase de teste de segurança e de eficácia, que é a fase clínica. Então, em seguida, nós começaremos, vamos dizer, em outubro, você começa com 21 pacientes de cada tipo de tumor. Aí, são alguns meses, quer dizer, aí é difícil você precisar uma data específica. Quando a substância pode estar disponível, né? Exatamente. Aí, depois, você terá o reconhecimento se realmente comprovar a eficácia pela Anvisa. Agora, o que é importante, o câncer vem aumentando no mundo inteiro. Por quê? Pelo aumento da expectativa de vida da população. Seguramente. Então, o aumento da expectativa de vida aumenta a incidência. Então, a incidência da doença no mundo inteiro cresce. De outro lado, a boa notícia é que é uma doença curável. Você tem aí, N casos, você cura, simplesmente cura. Então, você tem um tratamento clássico, que é a cirurgia, químio, rádio, hoje também muita imunologia, você melhorar a própria defesa do organismo. E na quimioterapia, na utilização de drogas, essa pode ser mais uma esperança. Que você pode estar à frente aí uma descoberta científica de grande significado para melhorar a qualidade de vida da população. Esses remédios, na verdade, eu tive a oportunidade de acompanhar um caso depois de continuar. Mas vocês sabem. Estão sabendo. Lá com a Kika. Então, é uma coisa bastante complicada. São caríssimos esses remédios. Esse, não diria que vai ser fornecido pelo Estado, que o Estado vai fornecer. Quem não pode pagar, eventualmente, mas é caro isso? Não. Não é caro. Então, vamos bater de frente com laboratórios. Vai ser uma confusão. Isso é importante. Quer dizer, não é uma questão econômica. Quer dizer, o que precisa agora é comprovar a eficácia. O resultado e a eficácia. O seu efeito naquele tumor, como ele age, de que maneira age, e se ele realmente traz um avanço no tratamento, o tratamento do câncer não é, não tem um tiro de prata, não tem uma bala de prata. Você tem um conjunto de medidas que precisam ser feitas. De repente, nós estamos frente a uma substância, um futuro remédio que possa ter um papel importante. E, às vezes, hoje nós temos uma grande eficiência dos fármacos, mas para alguns tipos de tumor é mais difícil. Verdade. Então, pode ter uma ação nesses tipos de tumor que hoje tem mais dificuldade. Bom, agora vamos falar sobre um outro perigo atual, esse mais decantado em prós e verso de qualquer coisa que é a dengue. Uma epidemia de dengue aqui, mas parece que as notícias essas eu sei que são muito boas, eu tenho acompanhado pelos jornais. Como é que vão os números aqui no Sudeste? Olha, nós tivemos uma redução de mais de 70%. Você tem uma ideia do número de pessoas? De janeiro a agosto do ano passado, foram mais de 600 mil pessoas que tiveram dengue no Estado de São Paulo. 600 mil. Este ano foram 160 mil. Então, uma redução de 70, mais 70%. E de mortes, o ano passado foram 470, esse ano, 70. é uma redução de praticamente 80%. Agora, o ideal, toda doença que é transmitida por vírus, e a dengue é uma doença por vírus, tem 4 tipos de vírus, você pode dizer, pegou a dengue e não pega mais? Não, você pode pegar 4 vezes. Mas o vírus é mutante ou não? Não, são tipos diferentes, tipo 1, 2, 3 e 4. Então, quem pegou a dengue tipo 1, não pega essa mais. 2, 3 e 4. Mas pode pegar 2, 3 e 4. E o segundo caso de dengue, pode ser mais grave de dengue hemorrágico. Então, o que o mundo faz? Como é que se erradicou a poliomielite? Vacina. O que mudou a medicina e fez a gente ter uma expectativa de vida hoje maravilhosa, passar de 80, 90 anos, chegar a 100 anos, é água tratada, isso mudou no mundo, a qualidade da água, vacina e antibiótico. Essa tríade de água, de qualidade, vacina e antibiótico fez essa mudança maravilhosa de expectativa de vida. Então, vacina contra a dengue. A dengue é uma doença de país tropical ou subtropical. Então, não tem no Canadá, no Japão, na Europa, é de país quente e que chove muito. O Brasil nunca conseguiu fazer a vacina da dengue. Tem uma vacina europeia, mas você tem que tomar três doses particular, não é barata. Então, o Instituto Butantan, nós estamos terminando. A última fase, fizemos a fase 1 com o Instituto Norte-Americano, a fase 2, estamos na última fase. Hoje, nós estamos vacinando 17 mil pessoas no Brasil, de Roraima até o Rio Grande do Sul. Porque você, para pegar os quatro tipos de dengue, precisa ter as cinco regiões do Brasil. Brasil. Então, dos 17 mil, 12 mil tomam a vacina, 5 mil tomam placebo. Ninguém sabe quem tomou a vacina e quem tomou o placebo. E você acompanha a resposta imunológica. Deu certo, a gente pode ter essa notícia o ano que vem, está aprovado, a fábrica da produção da vacina já está sendo feita, ela fica pronta no fim do ano, aqui no Instituto Butantan, até fui visitar anteontem. Aí você pode ter a primeira vacina do mundo com uma única dose, uma única dose tetravalente, os quatro tipos da dengue. Bom, por que que essa vacina promete ser tão poderosa? Ou seja, uma dose, se há outra lá, a europeia, eu não acho que a Europa e os Estados Unidos tenham uma grande medicina, pelo contrário, a nossa é infinitamente melhor. Mas em pesquisa, eles são muito bons. Agora, de repente, nós aqui fazemos uma vacina que pega as quatro erronevon e mais, porque dando certo a vacina da dengue, o próximo passo que já está sendo feito é envelopar o vírus da zika. Porque você tem quatro arboviroses, doenças, transmitidas pelo mesmo mosquito. Por isso que é importante combater o mosquito, a Aedes aegypti, porque o mesmo mosquito, ele transmite a dengue, a febre chikungunya, o zika vírus e a febre amarela urbana. Então, se você acaba com o mosquito, você evitou quatro doenças. Como é difícil acabar em todos os lugares, especialmente no verão, quando chove muito e muito calor, então, a vacina. Então, nós estamos começando pela dengue, mas a ideia é em seguida de envelopar no mesmo a vacina o vírus, o zika vírus. E o zika vírus tem uma preocupação a mais porque ele tem tropismo, predileção pelo sistema nervoso. Então, na pessoa adulta, ele dá uma síndrome chamada de Guilherme Barret. Ele dá uma polineurite ascendente. Começa lá no pé e vai subindo. Eu sei o que é isso. É. É o título. Polirradiculoneurite. Sim, exato. E, na grávida, afeta o cérebro do bebê. Então, os casos de microcefalia. Então, o próximo passo é incluir nesta vacina da dengue, ela passa a ser pentavalente, além dos quatro tipos de dengue, o zika vírus. E, enquanto isso não ocorre, é combater o mosquito, combater o mosquito. Então, nós começaremos, no fim deste mês, 30 mil pessoas, todo sábado, contratadas pelos municípios, o Estado paga R$ 120,00 por sábado, fazendo o mutirão de casa em casa. Vamos retomar agora em setembro. Além de trabalhar de segunda a sexta, todo mundo trabalhando para combater o mosquito, volta agora também aos sábados. A gente fala dessas vacinas todas, algumas têm efeitos colaterais absolutamente perversos, né? Existem as alergopatias medicamentosas, etc. Essas vacinas que estão sendo desenvolvidas, principalmente essas do Instituto Butantan, elas têm efeitos colaterais ou não se sabe ainda? Não, não tem. Não tem. Eu vou dar um dado para você. O Instituto Butantan fabrica as 60 milhões de vacinas de gripe para o Brasil inteiro. A vacina da gripe que todo ano as pessoas com mais de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, profissionais de saúde, tomam. Todo ano era diferente porque a mutação dos vírus era efeita aqui no Butantan. Não tem nenhum problema. Aliás, o Butantan está completando, ele é de 1899. Uau! O Butantan é uma instituição secular que começou, Ronivon, com a época do café. As pessoas iam carpir o café, limpar o café, especialmente imigrantes que vieram para São Paulo em razão da cultura cafeeira e eram picadas de cobra. Então, o Butantan começou para fabricar soro contra cobra. O soro antiofítico que é considerado de fato o melhor de todos. Exatamente. Então, você começou fazendo soro para picada de cobra e hoje é o maior instituto soroterápico da América Latina e caminhou para aquilo que é mais sofisticado, que é a vacina, você fazer prevenção. Então, a vacina da gripe é feita aqui em São Paulo, a chamada tríplice, que pega difteria, tetra, coqueluche, enfim. E agora estamos caminhando para a primeira vacina mundial. Aliás, terá uma repercussão no mundo todo, porque a dengue, ela pega todo o país tropical e subtropical. Então, América Latina, Caribe, África, Índia, são países que são atingidos por essas arboviroses. Vamos comemorar o dia que chegar essa história da vacina? Se Deus quiser as coisas, que Roma não se fez num dia, né? Isso aqui é uma luta a cada dia. mas nós estamos na parte final no caso da dengue. Está na última etapa e quero aqui destacar um grande cientista, que é o professor Jorge Calil e a sua equipe lá do Instituto Butantan. Ainda temos a sorte de ter como secretário da Saúde o professor Davi Uip, que é um grande infectologista. Então, acho que o Brasil pode dar um grande salto na vacina e na prevenção que é o ideal. E essa é a praia do Davi. É isso que ele mais entende. É a sua especialidade. Querido amigo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito sucesso. Rony Vão. Muito obrigado por essas notícias que são, elas falam coisas tão ruins, de repente, a gente tendo boas notícias fica mais feliz, o dia fica mais auspicioso. Tem duas bolas no pênalti. É. Uma é a vacina da dengue, que já está mais adiantada, e a outra é o teste da fósforo etanomina. Obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Sua casa é sua. Obrigado, governador. Eu que agradeço.